O mais peso em Recife por excesso de escama Quem é peso pena nunca vai quebrar balança O mais louco do Pascual É o Rei Ratão Quebrei mais uma balança Tô afiado, as prata no pescoço faz eu me sentir pesado Todo ciclonizado, da cabeça aos pés Mais de mil entre os dedos, só dedeira do pajé Mãezinha fica de quatro, já sei o que você quer Toma chicotada, vai ficar toda vermelha Suada, marcada, algemada, indefesa Muitíssimo crocante, que delicinha Que gosto, que gostoso, viciei nessa novinha Toma uma chicotada, vai ficar toda vermelha Suada, marcada, algemada, indefesa Algemada, indefesa, defi, defi, defesa Toma uma chicotada, vai ficar toda vermelha O mais peso em Recife por excesso de escama Quem é peso pena, nunca vai quebrar balança O papo é errado, mas depois pode falar que não avisou Lp no beat, peso não Condelada, barulhando tudo A corina é o foco, entendeu? Se derra não Quebrei mais uma balança, tô afiado As prata no pescoço faz eu me sentir pesado Todo ciclonizado, da cabeça aos pés Mais de mil entre os dedos, só dedeira do pajé Mãezinha fica de quatro, já sei o que você quer Toma uma chicotada, vai ficar toda vermelha Suada, marcada, algemada, indefesa Muitíssimo crocante, que delicinha Que gosto, que gostoso, viciei nessa novinha Toma uma chicotada, vai ficar toda vermelha Suada, marcada, algemada, indefesa Algemada, indefesa, defi, defi, defesa Toma uma chicotada, vai ficar toda vermelha Com mais peso em Recife, por excesso de escama Quem é peso pena, nunca vai quebrar balança O papo é reto, vai depois falar que não avisou Lp no beat, peso não Condelada, barulhando tudo A corina é o foco, entendeu? Se derra não